Você aí que tá vendo o vídeo, já deve ter ouvido em algum momento da sua vida, seus avós, tios ou pais, pra tomar vitamina C quando tá equipado, até mesmo pra prevenir. E aí que começam aquelas sugestões, né? Toma aquele suquinho de laranja, come aquela goiaba, toma logo uma esfervescente. Mas, será que isso funciona mesmo? Bora entender um pouco sobre o resfriado comum. É uma causa importante de consultas médicas em países desenvolvidos e também de falta de trabalho, e na escola. São mais de 200 tipos de vírus que podem causar sintomas, como coriza, congestão nasal, espirro, dor de garganta, tosse, além de dor de cabeça, febre e irritação ocular. Esses sinais podem variar de pessoa pra pessoa e conforme o tipo de resfriado, né? Porque envolve tanto características intrínsecas do ser, que é uma coisa individual, como, por exemplo, mutações de receptores das células, que podem causar variação na resposta, ou até mesmo o tipo de patógeno envolvido. Nesse caso, são vírus, né? Sendo assim, o uso de antibióticos é inútil. Portanto, outras possíveis formas de tratamento são consideradas interessantes pra saúde pública, como, por exemplo, a vitamina C, claro. Desde que ela foi isolada pela primeira vez, por volta de 1930, a vitamina C tem sido usada no tratamento de infecções respiratórias. Ela tornou-se bastante popular na década de 1970, quando o detetor do Primo Nobel, Linus Pauling, concluiu, baseado nos primeiros estudos de placebo controlado, que a vitamina C poderia prevenir e melhorar o resfriado. Desde então, mais de duas dúzias de novos estudos foram realizados e a vitamina C vem sendo vendida em larga escala para a prevenção e tratamento de resfriados. Por isso que aquela sua avó, aquela sua tia, ou mesmo seus pais, eles têm meio que um conceito forte relacionado à vitamina C. Ah, tá doente tomar vitamina C aí, entendeu? Então, análise de 29 estudos comparativos, com um total de 11.306 participantes comuns, mostrou que a ingestão regular do suplemento de vitamina C não modificou a incidência de resfriado, ou seja, não preveniu a doença. Pelo outro lado, uma análise de 31 estudos comparativos com 9.745 pessoas comuns, mostrou que a suplementação regular provoca uma redução pequena, porém, consistente, na duração dos sintomas de resfriado, que, acordo com 5 estudos que analisaram 598 pessoas expostas a pequenos períodos de atividade física extenuante, como, por exemplo, maratonistas, esquiadores e até mesmo soldados, a vitamina C reduziu pela metade o risco de resfriado. Os estudos existentes não indicam nenhum efeito adversa decorrente da ingestão de vitamina C. Os resultados dos estudos, em que os optares ingeriram altas doses de vitamina C como tratamento, depois do início dos sintomas do resfriado, indicam que ela não produz nenhum efeito consistente sobre a duração ou a intensidade dos sintomas de resfriado comum. Porém, existem poucos estudos terapêuticos desse tipo e nenhum incluiu crianças. Um grupo de participantes que usa vitamina C na prevenção resfriada é o mais significante. Chegamos à conclusão de que o consumo de vitamina C, pela maioria da população, para prevenir ou tratar resfriado comum não possui comprovação científica o suficiente para ser justificado. entretanto, pode ser benéfico para aqueles indivíduos que praticam atividade física que demandam muito dele, ou até mesmo para diminuir o tempo e a densidade dos sintomas. Bom, então é isso pessoal. Valeu por assistir o vídeo. Dá joinha aqui embaixo. Se inscreve no canal. E aguarda que eu vou estar postando alguns vídeos durante a semana.